E entretanto adquirimos também... Aquela máquina agrícola, aquele trator que está equipado por aqui. E alfaia, sim. O objetivo é o seguinte, a Fundação gere um território muito considerável onde há a produção agrícola, que tem estado abandonada ao longo destes anos. Vou falar sobretudo de Amentoal, de Olival... E Olival. E o nosso propósito é rentabilizar essas produções que já existem. Nesse âmbito, queremos também potenciar a produção de produtos com a marca Museu do Coa. E para isso, enfim, também nos preparamos para promover esse tipo de produção agrícola na área da amêndoa e da azeitona ou do azeite.